Hey, agora é hora dele, o bom e velho Rock'n'Roll. Hey, rapaziada, tudo bem? Tudo alto astral? Agora é hora dele, como eu disse. O bom e velho Rock'n'Roll é hora da enciclopédia do rock. Hoje uma enciclopédia em homenagem póstuma a um dos maiores guitarristas de todos os tempos, que faleceu, infelizmente, nesse último dia 15 de abril, de um ataque cardíaco na Califórnia, onde ele morava desde os anos 80. Eu estou falando do britânico, o inglês Alan Holdsworth. Vocês conhecem? Pois é, ele é famosíssimo no mundo inteiro do Rock'n'Roll. Aqui no Brasil, é um mero desconhecido. Mas olha só, galera, quando eu falo que ele é um mero desconhecido, logicamente, quem é muito aprofundado aí na história do Rock'n'Roll, conhece o Alan Holdsworth. Quando eu digo isso, é porque a grande maioria, fique bem claro isso aí, é a grande maioria que não conhece o trabalho desse cara fantástico. Ele batia em todas as praias, entendeu? Foi um guitarrista de pop, de rock, de fusion, de jazz, um verdadeiro monstro da guitarra. Ele nasceu no dia 6 de agosto de 1946, em Bradford, na Inglaterra. Começou sua carreira ali no final dos anos 60. Mais precisamente, em 1969, ele participa de duas bandas totalmente desconhecidas, mas que gravaram discos. A carreira dele começa mesmo a partir de 72 para 73, quando ele entra para a banda Tempest. Essa banda aí era liderada pelo John Heisman, baterista, e também era dono de outra banda, o Colosseum. Com o Tempest, ele grava só um disco. Em 1973, eu te recomendo, guarde bem esse nome, Tempest. Da pesada, dois anos depois, ele entra para outra banda, completamente maluco essa banda, a Soft Machine. É o que nós vamos ver daqui a pouco. Ele participa de um álbum memorável dessa banda, que tem uma extensa discografia, o Soft Machine. O álbum em questão aí é o Bundles. Ele arrasa, mete bronca na guitarra mesmo. Em 75. Aí ele cai fora. Em 1976, ele grava o primeiro álbum solo dele, Alan Holdsworth. Sabe quantos discos ele tem na carreira solo? Doze. São todos assim, cada um no estilo, mas sempre com aquela guitarra maluquerrima. Falar nisso, o Alan Holdsworth era o seguinte, ele tinha uma vontade tremenda de tocar saxofone, então ele pegava aquelas escalas cromáticas do sax e inventava outras por cima, e aí fazia essa história toda. É nos anos 70 que ele se torna fera. Nesse mesmo ano aí, ele participa de outra banda maluquerrima, no estilo do Soft Machine e etc. O gong de Pierre Moreland. Dá pesada demais, galera. E ele continua. Através dos anos 70, ele é chamado por Bill Bruford. Olha aqui, Alan. Vamos fazer uma banda aí. O Bill Bruford, para quem não sabe, era o ex-baterista do Yes e ex-King Crimson. O Alan Holdsworth participa de uma banda chamada UK, abreviatura de United Kingdom, o Reino Unido, né? A Grã-Bretanha. Dá pesada demais. Esse disco aí do UK ainda trazia o violinista e tecladista Eddie Jobson, que já tinha participado do Jeffrey Tau e do Curved There. É um discasso, eu te recomendo. E ele ainda colabora com o Bruford em 78 e 79, nos dois discos solo desse baterista também, que é uma fera, né? Agora, pasmem, galera. O Alan Holdsworth, no começo dos anos 80, ele muda para a Califórnia. Fala, olha, Inglaterra, impostos. Aquela história que eu sempre te contei. A rainha taxando os músicos, ele se manda para a Califórnia, né? Estabelece residência lá. E foi lá que ele morreu. Agora, no último dia 15, de infarte. Pois é. Em 86, ele lá na Califórnia, uma banda suíça de hard rock, dá pesada mesmo, som pesadão, convida ele para participar de uma música, fazer um solo em uma música. A banda em questão aí, suíça, é o Crocos, que muita gente do metal, do hard rock aí conhece. O nome do disco é Change of Address. E ele faz um solo maravilhoso em uma das músicas. Olha, o Alan Holdsworth colaborou com vários músicos, tem uma carreira extensa. Ele tocou com o Jean-Luc Ponte. Tocou com o Jack Bruce, o eterno baixista do Cream. Tocou também com o Stanley Clark, aquele contrabaixista americano de jazz, Fusion. Nisso aí ele era fera, não é não? Pois é. Então, nós vamos ver aí o cara com o Soft Machine. Aliás, o Frank Zap um dia declarou que assim, eu nunca vi um cara tocar uma guitarra desse jeito aí. Outro guitarrista, o Robin Ford, falou um dia, cara, esse aí é o John Coltrane da guitarra. Vocês sabem quem é John Coltrane? Então vá pesquisar, tá legal? Senão um dia eu conto aqui para vocês. Vamos ver aí o cara com o Soft Machine. Machine, 1974, no Jazz Festival de Montreux, na Suíça. Agora reparem o solo, a escala que esse cara vai fazer aí. É simplesmente maravilhosa. Vocês aí, guitarristas, que gostam de tirar essa nova geração, que tira os solos desses caras, Ing Malmsteen, Joe Satriani, Steve Vai, pelas tablaturas da internet, vai tentar tocar isso aí que você vai ver esse cara aí agora, fazendo essa escala cromática, cheia de outras nuances, outras escalas completamente diferentes. E o baterista do Soft Machine, John Marshall, quebra o pau. É uma sonzeira, que você só vê aqui, na enciclopédia do rock. Claro. Gostas do delírio? Baby.